Música Boa tarde. Como ele comentou, meu nome é Giancarlo, trabalho no UOL já há quatro anos. Uma missão difícil aqui, o que passar para vocês sobre uma revolução de e-commerce, visto que bastante colegas aí já expuseram técnicas muito importantes para a gente falar de e-commerce. Eu vou ter como objetivo aqui fazer uma síntese disso tudo e expor para vocês como que o UOL hoje atua em todos esses segmentos, em todos os temas que foram falados aqui, como que o UOL pode colaborar com vocês nessa empreitada sobre e-commerce. Não vou me estender muito sobre esses temas aqui, mas é importante relembrar como que a gente imagina que seria esse mercado. A gente hoje tem uma economia em expansão. Então, sem grandes surpresas, o Brasil hoje ainda é uma economia forte, onde a gente encontra uma Europa em recessão, muitos países em recessão, o Brasil ainda cresce a largos passos. Crescimento da internet no país. A gente tem dados interessantes aqui que podem surpreender vocês, mas ainda assim é vendido acesso discado. Ainda cresce essa demanda, visto que o Brasil hoje tem uma deficiência muito grande na democratização da internet. A gente viu que tem uma iniciativa público-privada no governo, que é o Plano Nacional da Manda Larga, que é levar essa informatização, essa digitalização para o nosso público, para o nosso povo. Hoje a gente conta com cerca de 80 milhões de usuários. E o número que é interessante aqui, em cima de 80 milhões, apenas 15% compram pela internet. Visto que o mercado americano a gente tem cerca de 40% ou até 50% de pessoas que compram pela internet. Então, o Brasil ainda assim é uma economia que vai crescer muito na área de e-commerce. Visto que hoje apenas 15% é o número que a gente tem aferido de usuários de internet que compram. O maior poder aquisitivo da população. Acho que teve grande relevância quando começou o Plano Real, lá em 1994, a economia e estabilização. A gente conseguiu ter muito capital aqui no Brasil, manter boas reservas, coisa que a gente não tinha na época desde a ditadura ou até anterior à ditadura. E hoje a gente tem classe C, classe D, que tem muito acesso a comprar. E eles, sim, querem produtos diferenciados, eles querem produtos mais baratos e eles estão dispostos a fazer essa pesquisa. Esses são os números que vocês já devem ter ouvido bastante. São 25 bilhões de reais a estimativa de faturamento de e-commerce no Brasil. Isso representa um crescimento de 25% também frente a 2011. Então, é um crescimento muito expressivo. Se vocês observarem outros segmentos de indústria, outros segmentos de comércio, nem todos cresceram de maneira tão agressiva quanto o e-commerce. Aonde a gente vai bater bastante aqui, e eu vou trazer muitos exemplos, e a Mirna vai ser um exemplo vivo disso, que é não concorrer com os gigantes. O nosso colega anterior aqui, o palestrante, ele comentou como é difícil você vender um produto sem você ter um diferencial. E o que eu vou tentar explicar para vocês aqui é encontrar um diferencial no produto de vocês, na empresa de vocês. E um pouco o jargão também, que é o que o e-commerce funciona hoje 24 por 7. Então, traz um ônus e um bônus, que você consegue vender a qualquer horário, em compensação, a qualquer momento, você pode ter que processar um pedido, postar alguma coisa e tudo mais. Então, a gente começa falando como a gente começa no e-commerce. A maioria das empresas aqui também já tem um e-commerce, ou pensa em... Alô? Pensa em ingressar no e-commerce. O UOL hoje... Alô? O UOL hoje atua nesses dois segmentos. Tanto o segmento de quem quer ingressar no e-commerce, e não tem ainda um negócio quanto uma empresa que já tem um e-commerce e quer procurar uma plataforma completa. Aqui a gente começa com alguns casos para ser mais didático e começar a abordar bastante a parte de nicho, que é algo que a gente sempre procura disseminar nas nossas palestras, nos eventos que a gente participa. Todo mundo aqui conhece Cebo, certo? Alguém aqui ainda compra livros em Cebos? Cebos Online. Alguém conhece? A Carmen, a dona do Traça, a Carmen tem ainda um Cebo, faturava lá seus R$ 7 mil por mês, e a Carmen decidiu ingressar no mercado de internet, decidiu começar no mercado de e-commerce. E dos R$ 7 mil por mês, ela teve uma grande ascensão nisso. E a ascensão dela é pequena. Alguém tem ideia de quanto hoje a Carmen fatura? Dos R$ 7 mil que ela tinha em uma loja. A loja dela, o Cebo dela, era fora do Eixo Churril-São Paulo. É um Cebo que vendia somente para um bairro. Então, era perto de faculdade, obviamente, mas ela tinha lá o seu público bem limitado à localidade. Alguém tem um chute de quanto ela fatura hoje? R$ 70 mil por mês. Com Cebo. E o exemplo dela, que a gente gosta de comentar, é por quê? Alguém imagina que a Livraria da Cultura, a Saraiva, a Nobel, eles vão ingressar em Cebo? Não. Isso é uma oportunidade de lixo. A gente tem uma grande... Essa ascensão que a gente fala do poder aquisitivo da população, eles ainda assim procuram produtos equivalentes a um preço menor, a um preço mais acessível. Eu comecei uma segunda graduação agora e a maioria dos alunos procuram os livros em Cebo. E o Traça não é o único. Cebo online. Tem vários. Tem vários Cebos online hoje. Quando ela entrou, ela foi inovadora. Ela teve aquela ajuda, não sei quantos aqui já souberam, foi um marketing espontâneo. O Paulo Beti foi entrevistado no Jô Soares, e o Jô Soares perguntou ao Paulo Beti, Paulo Beti, qual o seu hobby? E ele falou, eu gosto muito de Cebo, comprar livros que às vezes são fora desses best-sellers, e tem excelentes autores. Ele falou, mas eu tenho um novo hobby agora. O meu hobby agora é Cebo online. O Jô é mesmo? Tem algum de preferência? Tem o Traça. Isso na Globo. Então, imagina qual foi a audiência que ela teve nesse momento. Todo mundo assistindo o Jô Soares, começou a conectar na internet para acessar o site dela e conhecer. Então, esse é um exemplo de nicho. Quando a pessoa sai de uma concorrência direta com grandes e começa a atuar no mercado mais focado. E é isso que a gente quer passar a mensagem para vocês. Frente a todos esses aprendizados que nós tivemos hoje aqui, de grandes palestrantes, a gente quer demonstrar para vocês a questão de oportunidade de vocês se diferenciarem dos outros. de vocês simplesmente seguindo o exemplo, não vender puramente um notebook. O que vocês vão entregar de diferencial? A gente sabe que quando o Google começou no mercado, já tinham outros buscadores. Já tinha o Yahoo, já tinha o KD, tinham outros buscadores. Qual foi a grande vantagem do Google? Qual foi o grande diferencial do Google? Ele fez direito. Ele fez certo. Ele fez algo que funcionava. E o que ele fez se tornou referência. O Google e a Yahoo, eles não deixam de ser buscadores. A diferença é que hoje todos os buscadores partiram para um caminho que o Google faz hoje. Mas naquela ocasião o Google inovou. Então eles fizeram direito. Esse é um outro exemplo que a gente fala, que tinha um empreendedor, ele tinha uma loja física, não estava na internet, e queria ingressar no mercado. E começou com essa loja, cresceu, foi para outra loja, totalizaram-se sete lojas. Então era uma empresa de sucesso. Vejam que ele começou com uma, abriu seis filiais, totalizando sete. E começou com a ideia de ingressar no mercado online. Até que essa empresa, depois de alguns testes que eles fizeram online, tomaram uma decisão. O dono lá virou e falou, ficarei só com online, vou fechar todas as lojas. É loucura. Você tem toda uma empresa, uma reputação, sete lojas, e você de repente fala, vou focar só nesse nicho, e ele teve um sucesso. E eu falo da Netshoes. A Netshoes, anterior a tudo isso, ela era uma loja física, e resolveu ingressar no mercado online. E o que ela fez? Diferenciação. Os produtos que ela tem hoje, o Submarino não tinha. que só tem hoje alguns. Se vocês hoje forem procurar no Submarino, na Netshoes, coisa sobre alpinismo, vocês vão encontrar. Você vai encontrar coisa sobre tênis, esporte e tênis, vão encontrar. Então, eles se especializaram nisso. E hoje eles são referência. Todo mundo conhece. E são os maiores hoje nesse segmento. Aí o que a gente sempre fala é assim, ah, legal, acabaram-se os nichos, porque o Submarino pegou a parte de eletroeletrônicos e afins, e a Netshoes obteve toda a parte de esporte. Mas não. Eu, para ser cliente da Netshoes, eu demorei um pouco. Eu, por exemplo, torço para um time que vocês devem conhecer. É um time que ainda ainda não chegou no Mundial, mas está no caminho. Quem arrisca? O meu time está bem no caminho. E o meu time, antigamente, não tinha na Netshoes. Meu time não tinha lá. E eu precisei procurar uma outra loja, um outro mercado. Meu time, como alguns podem conhecer, é o Juventus, lá da Rua Javari. Porque a semana passada, ganhando de 3 a 1, teve dois pênaltis a favor e perdeu os dois pênaltis. Aí o torcedor corintiano, que é sofredor. Ninguém sabe o que é torcer para o Juventus. E eu encontro onde? No softball. Softball é um e-commerce que a gente gosta de dar como exemplo, bastante, que é um e-commerce que ele focou não somente nos times da série A e B, ou seja, 40 times, ou algo próximo disso, mas eles focaram classe na série A, B, C, D. E eu pergunto para vocês, quantos clubes existem no Brasil? Daqui a dois, três anos, o Juventus está em Tóquio. E a Netshoes vai querer estar lá, patrocinando o Juventus também. E é isso que eles fizeram. Eles aproveitaram uma oportunidade de nicho. Dificilmente a Netshoes vai ter um produto lá. Hoje ela tem duas camisas do Juventus, mas a gama completa só encontra no softball. Aí a gente, novamente, faz a pergunta, acabaram-se os nichos? Não. Todo nicho gera um subnicho. Você tem que se diferenciar no mercado. Como que a gente vai se diferenciar? Com uma liga retrô. Aquela camisa do Campeonato de 84 que um time ganhou, o Flamengo de 87, a camisa do Brasil da Copa de 70. É uma outra diferenciação. É uma outra inovação. Seja no produto ou como o Google. Façam direito. Como várias empresas fizeram. Então, o que a gente quer trazer para vocês, basicamente, a primeira ideia é essa, é de nicho. E eu vou tentar fazer essa síntese toda de uma vez que vocês escolheram o negócio de vocês, como é que vocês seguem isso, fazendo uma síntese de tudo o que foi visto hoje. Então, a gente já sabe o que vai vender. Primeiro passo, acho que vocês, depois que descobrirem o mercado, e a gente vai conversar com a Mirna sobre essa experiência, é qual plataforma que a gente usa. Já foi comentado também que tem inúmeras. O que a gente fala, o único disclaimer que a gente tem aqui é escolha uma plataforma que tenha segurança para vocês. Se a gente pegar o exemplo do Traça, no momento que ela teve uma grande audiência de um marketing espontâneo que foi no Jô Soares, e ela teve vários acessos, milhões de acessos, milhões de page view, se ela estivesse numa plataforma que não tivesse por trás uma robustez, ela teria caído. No que a gente pode falar, que foi o principal momento dela. Então, escolham bem uma plataforma. Quem vai administrar a loja? E quanto tempo você vai se dedicar para isso? Um e-commerce, vocês vão perceber também, se já não o percebem, é algo que toma tempo. Olhar vitrine, olhar marketing online, o SEO, olhar link patrocinado, retorno, CPA, olhar tudo isso. Leva tempo. são a parte de banners, pedidos, postagem, notas, mas não é nenhum universo impossível de se entrar. E é isso que eu quero demonstrar para vocês, é algo apenas que vocês têm que se dedicar, dar trabalho. E é essa a mensagem que a gente quer passar para vocês também. Não é hoje um mundo que esteja inacessível para todos. bastante também do que já foi dito, a questão do visual. Aqui eu só tenho um comentário sobre como a gente pensa sobre isso. Existem estudos de usabilidade que dizem que a gente leva de seis a nove segundos para decidir se vai ficar no site ou não. Então, imagina que vocês colocaram no Google pet shop online, ração, buffet infantil, Santana. E vocês caem num site, seja ele um e-commerce, seja ele um site. Se você, a hora que entrar, já faz aquela cara e fala assim, nossa, não tem nada nesse site que me agrada, o próprio Google já penaliza você, porque a pessoa já vai voltar. O Google entende o quê? Que ele te deu uma informação errada. Então, por isso, tão importante é, novamente, pegando o gancho da palestra anterior, o conteúdo que você vai colocar, o conteúdo relevante. Imagina que vocês têm todo um trabalho de SEO para levar as pessoas para o site, porém, o teu site não tem as informações. Às vezes, é o objetivo do usuário, do cliente, mas, muitas vezes, você não coloca as informações claras, você não coloca vídeos, você não coloca imagens. Isso faz a diferença. esse é um outro exemplo, e eu gosto de pegar bastante esses exemplos de clientes do UOL, que são ideias simples, são e-commerce sem grandes investimentos, vou falar assim, mas que eles conseguem um site extremamente funcional, extremamente atrativo para clientes. e, pegando todas as informações que nos foram passadas hoje por todos os palestrantes, ele coloca lá uma vitrine interessante, um tema muito atual, que é a questão de um sanitário ecológico, a questão da sustentabilidade. Ele coloca informações com desconto, frete gratuito, pagamento parcelado, informações categorizadas. Então, eu não preciso acessar nada de gato se eu tenho um cão. tudo isso faz diferença. Quando for pensar num site, não é algo tão simples. A gente pode e deve ter, às vezes, uma analogia com uma loja, uma loja física mesmo. Você tem que ter uma organização. Os marqueteiros que a gente tem aqui sabem que toda organização, por exemplo, de um supermercado segue uma ordem, uma ordem de marketing. A maneira que os produtos estão posicionados é uma maneira que eles citam que é uma maneira que gira no sentido anti-horário, para quando você começar a comprar, você seguir exatamente aquilo e você perder noção da hora. Então, tem toda uma técnica que a gente pode não perceber. A questão do piso ser liso, igual em shopping, que é para você não andar rápido e você observar mais produtos, o carrinho ser grande, para quando você comprar meia dúzia de itens, você falar, nossa, mas está faltando alguma coisa. Todas essas técnicas que a gente vê, toda essa inteligência que a gente aplica em marketing, num supermercado, numa loja física, você tem equivalente numa loja virtual. E isso, os mestres de SEO, as pessoas especialistas nisso, muitas vezes, até conteúdos disponíveis na internet, ensinam para nós isso. Não é nenhum universo hoje inatingível. Aqui é um outro e-commerce que roda com a gente, a única informação que eu passo aqui é dona, é um dono, é um senhor que resolveu abrir um e-commerce de biju, e essa foto, obviamente, não é uma foto que ele tirou, é uma foto paga. Então, o ar que dá para um site quando você coloca uma arte profissional é outro. Você ganha credibilidade. Essa foto aqui custa cinco dólares na internet. Existem bancos de imagem para isso. é interessante a gente desmistificar um pouquinho todos esses temas aqui, porque quando a gente começa a falar muito específico de SEO, de links patrocinados, de qualquer outra coisa do gênero, às vezes a gente pensa que tem que fazer uma faculdade de marketing, tem que fazer um curso extensivo, e a gente quer demonstrar isso para vocês que não. O começo não. O começo depende muito mais de empenho de vocês. um outro site com bela organização e um outro tema totalmente diferente, decoração. Nada a ver com os outros. E que ele vende para o Brasil inteiro. Assim como a traça hoje vende os mesmos produtos que antes, que ela vendia na loja, a diferença é que hoje ela atinge o Brasil inteiro, vocês podem fazer também, se já não o fazem. Por isso é tão importante a dedicação que a gente deve dedicar para um e-commerce. aqui também é a informação bem dita já anteriormente, tentem transmitir para os usuários a questão de segurança, a segurança da transação online. A parte desses 15% apenas que compram, existem pesquisas também que dizem que muitos usuários não compram em razão de não ter a mesma segurança, não se sentir seguros de fazer a compra online. O UOL, essa plataforma, tem o PagSeguro. Alguns de vocês, se não todos, já o conhecem. PagSeguro é o intermediador desse pagamento. Imagina você comprando o produto do bolicho do bicho, do Maria Biju, e você não conhece o e-commerce, é diferente de uma reputação. Ah, vou comprar do submarino, o cara é grande. Você pega, às vezes, um e-commerce desse e olha o PagSeguro. Alô? Quem está por trás do PagSeguro, o UOL? Faz diferença. Quer dizer, o cliente tem a garantia que vai receber o produto, se não receber, ele tem o estorno do pagamento. O comerciante tem a garantia que vai receber o pagamento. O UOL tem essa intermediação. Isso é importante passar para os clientes também. esse é o outro tema que a gente falou também no dia, lógico. Então, a síntese disso tudo sobre como que a gente atrai clientes. A gente tem que conversar com o Google, tem que melhorar a parte de buscas, como é que a gente aprimora a parte de técnicas de SEO, gerando conteúdo, gerando blog. Ah, eu tenho um e-commerce de sapato de noiva. Gere um blog com informações. Às vezes, qual a diferenciação de você usar um sapato X, um sapato Y, de acordo com o vestido. Todas essas relevâncias que vocês vão gerando para o site e são atreladas com o teu e-commerce, geram posicionamento melhores no Google para você. A geração de conteúdo de blogs, links patrocinados. Então, imagina que vocês novamente vendem um sapato de noiva, e onde que vocês podem colocar o link patrocinado? Quem é o público que vocês podem atacar? Então, eu dou um outro exemplo. O All tem um canal chamado All Mulher. Será que é esse público que vai estar interessado na questão de sapato de noivas? Os links patrocinados devem e podem ser direcionados de acordo com o conteúdo do site. A pessoa navegando num conteúdo de economia oferecer um MBA, coisa do gênero. Comparadores de preço, e a parte de e-mail marketing. Você se diferenciar dos demais conversando com clientes. Pré-venda, pós-venda. O Submarino ficou fora um tempo de vendas em razão de mau atendimento. Quem acompanhou um pouco isso foi limitado a um determinado estado, mas ele teve suas limitações devido a problemas de atendimento. E atendimento faz toda a diferença para o e-commerce. O que faz uma pessoa voltar para o seu e-commerce é o preço também. Agora, um cliente que tem uma diferenciação, que você faz uma pesquisa de satisfação com ele, muito provável que ele vai voltar para o seu e-commerce. Você entregou no prazo, você fez tudo certo. isso aqui é uma dica simples e de experiência também desses e-commerce que a gente tem no UOL. Hoje, o UOL tem cerca de 11 mil lojas virtuais vendendo, 11 mil e-commerces dentro da nossa plataforma. Desses 11 mil que a gente tem, 65% desses e-commerces começaram direto na internet, não tinham loja física. Apenas 35% já eram empresários que decidiram ingressar na internet. Então, para essas pessoas que estão ingressando, seja quem já tem empresa ou quem irá empreender na internet, a mensagem que a gente passa é essa. Quando você é sozinho, começou um e-commerce, a exemplo da Mirna, e você tem até 10 vendas por dia, é um bom limitador que você consegue fazer isso sozinho, em pacotagem, dar nota fiscal, postar, dar feedback para o cliente, comunicar com eles. Acima de 10, você já pode ter um pouquinho de dor de cabeça. E a dor de cabeça é a dor de cabeça boa. Quer dizer, você tem um volume alto, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda que a gente fala, basicamente, é mais pessoas para te ajudar ou você dedicar mais tempo do seu dia. Esse é um bom limitador para quem ainda não ingressou nesse ramo de e-commerce. essa é uma área do UOL que a gente recém chama de e-commerce, é uma área de e-commerce nossa, que a gente tenta passar para vocês toda essa cadeia de suprimentos, essa cadeia de produtos que seja um empreendedor ou seja, uma empresa já estabelecida pode utilizar no UOL. Então, uma loja virtual que já esteja em qualquer que seja a plataforma, ela tem e-mail marketing, links patrocinados, blogs. Então, tudo isso, todos esses produtos do UOL remetem para um e-commerce. Todos esses produtos, loja virtual, e-mail marketing, links patrocinados, toda oferta, shopping UOL, tudo isso te ajuda a vender com audiência, com garantia de satisfação do cliente de vocês, com a plataforma em si, uma plataforma pronta. E é isso que a gente quer oferecer para vocês quando a gente oferece um produto ou a gama inteira para vocês. Eu vou agora bater um papo com a Mirna, cinco minutos, vou pedir para ela passar um pouquinho dessa experiência que ela teve com o produto do UOL e eu vou abrir para dúvidas depois lá no stand e em razão do tempo eu preferi convidar a Mirna para bater um papo. Está bom? Você quer conduzir a conversa? Alô? Alô? Mirna, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos aqui. Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. A Mirna foi alguém que participou de uma palestra do UOL em um evento e olhou a plataforma, olhou o mercado e ela vai contar de maneira muito rápida e daí um pouco dessa experiência que ela teve. Mirna, me conta como você começou, por que você decidiu ingressar no e-commerce e em vendas? Fala para mim. Então, eu trabalhava em uma empresa de transportes, essa empresa por algum motivo a prefeitura de São Paulo caçou a licença dela e eu sempre fui vendedora, eu nasci vendedora. Então, eu comecei, falei, vou voltar a trabalhar com vendas, mas vou vender o quê? Aí eu pensei assim, vou vender roupa, mas todo mundo vende roupa, você vai em Santo Amaro e vende roupa, na internet, todos os lugares vendem roupa. Você vai vender biju? Falei assim, biju também seria uma boa, em pouco investimento, mas todo mundo vende biju. Eu queria uma exclusividade, eu queria alguma coisa que me desse dinheiro, mas que fosse exclusiva. Aí eu optei por, falei, mas sex shop, você não vem em todo lugar, né? Então, além de ser já um nicho mais estreito, aí eu ainda optei por pegar esse nicho feminino, especializar o meu sex shop em produtos femininos, em trabalhar com mulheres, porque a mulher investe mais no relacionamento do que o homem, ela é mais curiosa. Então, eu optei por sex shop feminino. Olha a indireta dela aí. E depois, aí você pensou no nicho, qual foi o seu próximo passo? Você decidiu um ramo para você atacar. O que você fez depois? Aí eu escolhi o sex shop, procurei me informar em eventos, participei de feiras, palestras, inclusive foi numa dessas palestras que eu fiz no Sebrae que eu conheci vocês. O Sebrae proporcionou um evento com várias empresas de e-commerce e no saldo final optei pelo UOL, porque o UOL já tem o peso do nome, já está pronto o marketing UOL. Então, você já vê que dá uma certa credibilidade. E, além de tudo, o UOL já vem, é pronto. Para mim, que não tinha nenhuma experiência no ramo, eu não sabia nem o que era o e-commerce. Vamos começar do começo. Eu não sabia o que era o e-commerce. Aí eu peguei e falei assim, bom, como já está integrado com os correios, está integrado com o PagSeguro, para mim, que era leiga no assunto, era bem mais fácil. Então, optei pelo UOL por esse motivo, que já... Aí eu escolhi o UOL e optei, e eu mesma fiz, por incrível que pareça sem nenhum conhecimento, eu mesma fiz o meu site. O site da Mirna, para quem não conhece, é um site chamado www.entreelas.com.br. É um sex shop hoje focado no público feminino. E, Mirna, como é que foi a experiência com o produto do UOL? Você não era desenvolvedora, como é que foi essa experiência de mexer, de trabalhar com uma área que você nunca foi especialista? Então, aí eu... Como para você fazer, desenvolver um site, de certa forma, para você começar, você gera um custo isso, e muitas vezes esse curso é um custo alto. Então, ao invés de você pegar esse custo e investir em um desenvolvedor, você pode comprar produto, investir em mercadoria, num estoque. Aí, como na palestra que eu fui no Sebrae, e o palestrante que, na época, falou assim que era fácil, não era impossível, eu, por curiosidade, comecei a desenvolver. Fiz um curso rápido de Photoshop, para poder fazer os meus banners, aprendi a fazer esses banners, aprendi a linkar tudo com o suporte do UOL. Às vezes, quando eu tinha alguma dificuldade, eu entrava online junto com o suporte, o suporte me ajudava. Então, assim, não é difícil, também não é fácil, mas não é impossível. Podem ficar tranquilos, se eu conseguir, qualquer um aqui, tenho certeza que vai conseguir. Mirna, obrigado. O que eu quero passar para vocês, então, é sobre o e-commerce. Não existe nenhum mistério, não existe nada grande o suficiente que a gente não consiga se dedicar. Então, o UOL tem uma plataforma que pode ser tão simples quanto para uma pessoa que nunca mexeu com internet, nunca mexeu com e-commerce, com banners, com essas coisas, como a gente também pode ser bem específico e atingir grandes e-commerces com outras ferramentas, link patrocinados, até plataforma em si com a nossa área mais específica de data center e tudo mais. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e eu vou ficar depois à disposição de vocês para falar alguma coisa bem específica do nosso produto. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.